E avança e tenta a primeira, três brigando pelo primeiro posto, lá por dentro elusivo está, mantendo a cabeça de vantagem, mão para ela e avança por fora, tenta a primeira, cruza a faixa final, entre mão para ela e elusivo está, depois Bezanel e as demais, vamos aguardar o placar.